Meus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Meu olhar não precisa exato de quem tu és E você não te devoro Te devoraria qualquer preço Porque eu te ignoro, eu te conheço Quando chove, quando faz de mim Todo por um ano te devoraria Talca então valeu na noite de gato É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Desafiar lá já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez na minha vida Em ti que deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar da solidão Mas sem saber se eu quero outra vida Não, não Seja todos bem-vindos aí Mais uma noite maravilhosa com vocês, galera Bora! Sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Meu olhar não precisa exato de quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque eu te ignoro, eu te ignoro Só depois do mais Outro plano te devoraria Talca então valeu na noite de gato Quem souber canto com o Nany, vai! É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Desafiar lá já fez os dinossauros Se pensar em nada fez na minha vida Em ti que deu Se quer assistir as que me faz morrer Se saber de ti jogar da solidão Mas se quer saber Só quero outra vida Não, não Simbora, galerinha! Nélinha ao vivo no Marracão! Hoje é só alegria, hein? A galera aqui já tá animada Nos preparativos A Paula e a Cris aqui já tá chamando A capa da cervejinha, hein? E o Carlinho, então nem simbora Já tomou engradado, já Simbora, galera! Tá bom demais, hein? Vamos ver quem já chegou ali no chat Isabela Beijo, Isabela! Silvana Lá de Araras Beijo, Silvana! Pedro Rezende Junetão também Seja bem-vindo Fabiola Felipe Ameida É isso aí, galera! Tamo junto, hein! Ôôôô! Ôôôô! Formatura do Ricardo De Portal Rio de Janeiro Aí sim, hein! Bom demais, hein! Um abraço lá pra junho de fora Isabela Silvão Um beijo, meus queridos!